E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu lavo os meus pincéis É muito importante a higiene dos pincéis de maquiagem Porque através disso você elimina aquele produto que já tá lá há algum tempo Que pode trazer alguma contaminação, alguma bactéria pro teu make do dia a dia A maquiagem é uma coisa que normalmente a gente faz, passa o dia inteiro com ela na pele E os nossos pincéis estão sempre com resíduo acumulado Então por causa disso hoje é dia de lavar meus pincéis e eu quero mostrar como é que é pra vocês Hoje eu vou lavar um detergente normal de lavar louça Porque eu ouvi falar no Instagram uma dica de uma blogueira também Que limpa perfeitamente bem pincéis de base Porque a base com o tempo ela forma uma crosta que aparentemente parece gordura Então detergente, removador de gordura Vamos lá ver como é que é Eu vou começar molhando meu pincel Com cuidado pra não molhar muito, pra água não ficar dentro dessa parte Porque aqui tem cola que vai nos pelos e acaba acontecendo que os pelos de repente soltarem Vou pegar o detergente, aplicar na minha mão E vou fazendo assim Tá vendo a sujeira? Vocês estão ouvindo o estralo, estralo do pincel? Porque esse pincel, por incrível que pareça Gente, é a primeira vez que eu tô lavando ele E ele já tá com o cabo solto Faço movimentos circulares Um fato, pessoas Quando vocês terminarem de lavar os pincéis Pelo amor de Deus, lava o cubo da pia Porque Porque é gordura pura Ele gruda que nem chiclete no cubo da pia Fica horrível Ó Vou mostrar pra vocês a água que sai Vocês estão vendo? Não Aqui ó Sai Sai uma cor É que assim Os meus produtos de pele são escuros, né? Então, nada mais normal do que ficar bem escuro Outra coisa também que é um benefício do detergente Que me falaram Eu já percebi isso em alguns pincéis de base Em alguns pincéis que eu uso pra aplicar base, blush Eles acabam não ficando mais com a cor que eles ficavam quando eram novos Por quê? Porque meus tons são escuros Eu não sei se acontece também com quem tem o tom mais claro de pele Que nem esse pincelzinho Que eu fiquei Quando eu comprei ele faz mais de um ano Eu fiquei morrendo de dó de usar ele Porque eu falei Meu, eu vou usar ele Ele vai ficar preto Vai ficar marrom Nunca mais esse branquinho assim que nem tá E a dica que eu vi no Instagram É que com detergente Você consegue deixar ele com a cor natural dele Então, é isso que eu vou ver E mostrar pra vocês também Se eu vou conseguir recuperar a cor do meu pincelzinho Eu vi a Camila Cabral também Lavando os pincéis dela de uma forma melhor Que até faz com que economizemos água Só que assim, o produto que ela usa Ou que ela usou Ó, gente, tá ficando branquinho Não acredito Eu acredito que o outro sal vai ficar no outro de novo Ó, a espuma também Tá mais clarinha já, tá vendo? Já tá dando espuma Acho que é igual ao nosso cabelo Nosso cabelo, quando tá bem sujo Vocês percebem que Só uma mão de xampu não faz espuma, né? Pra mim, xampu que não faz espuma não é xampu Se eu lavando meu cabelo E quando eu fazer espuma Pra mim não tá limpo E tá fazendo a mesma coisa com o pincel Eu tava passando ele no começo Enquanto ele tava bem sujismundo Ele não tava espumando E agora ele tá Será que eu consigo deixar o pincel limpo de novo? E o teste final Pra eu ver se o detergente vai funcionar mesmo Vai ser que esse meu pincel aqui, ó Duo Fiber Da Dylos Dá pra perceber que ele tá bem escuro Esse pincel, ele também tinha cerdas preta e branca Eu tenho... Eu uso ele há mais de um ano E há mais de um ano lavando ele Eu não consigo deixar ele clarinho Vamos ver se hoje eu consigo Quando você terminar de lavar o seu pincel Nunca se esqueça de ajeitar as cerdas dele Ó, tá vendo? Falei que tava solto Você vai tirar o excesso de água E vai sempre ajeitar as cerdas dele Conforme ele vai ficar na forma natural dele Quando ele secar, ele não vai ficar espichado Ele vai parecer o pincel novinho E o meu, ó, ficou branquinho Recuperei a cor dele bonitinha Vamos continuar vendo o lava-lava? Ó, tá vendo? Tchau Então, é isso mesmo. Não tem segredo. Você vai molhar teu pincel. Esse daqui, se eu não me engano, ele era castanho. Olha, não sei se vocês estão vendo, não sei se conseguem ver, mas ele tá marrom. Detergente. Na primeira lavada, não vai fazer sabão, porque tá muito sujo. Vai apenas saindo resíduos do produto que você usou com aquele pincel. Ó, vocês tem noção da cor da água. Gente, desculpa se a imagem não tá tão boa, mas é que é aquilo. Além, eu voltei a trabalhar. Olha, eu não tô conseguindo gravar em qualquer horário. Hoje é domingo, já passou das 6 horas da tarde. Eu passei o dia no hospital, porque eu tive infecção de urina. Eu tive não, eu estou com infecção de urina. Então, assim, vai ser bem... Mas eu vou fazer o possível pra clarear no vídeo, se eu conseguir clarear por causa dessa luz que tá em cima, né? Pra vocês conseguirem ver certinho, bonitinho, como é que vai ficando. Vocês estão vendo que a cada lavagem, a mão vai ficando menos suja, né? Caso você tenha problemas com detergente, de alergia, alguma coisa, você não hesite a usar uma luva. Eu já vi vários tutoriais na internet de luvas que parecem aquela da Sigma. Parecem aquela da Sigma, que ajeita super bem também. Ó, tá vendo? Agora a espuma começa a ficar branquinha. Que também faz um ótimo resultado. Bota a luva e vai lavando. Eu acredito, pelo jeito que já tá a minha mão, que eu vou me arrepender de estar fazendo isso. A menos que, sei lá, eu vou tacar a nebacetim na mão hoje antes de dormir pra dar uma aquela hidratada. Nebacetim, Bebantol, qualquer creme que dê um power. Ó, vocês estão vendo? A espuma já tá branquinha, 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 branquinha. E, assim, eu vou passar a semana com pincéis limpos. Eu tenho bastante pincéis, eu tenho três pincéis pra base, sendo dois línguas de gato e um duo fiber. Então, eu vou revisando. Geralmente, o duo fiber, ó, e lembre-se, quando estiver limpo, vai ser a hora que você vai espremer. Você vai olhar na tua cuba e vai tá, a água vai tá transparente e normal. Ajeita as cerdas. E não se esqueçam de lavar a cuba depois, porque esses produtos ficam impregnados. É incrível. Então, como eu estava dizendo, eu tenho três pincéis pra base. Geralmente, eu aplico, sim, a base com pincel. Por quê? Olha como é que tá esse daqui, tá bem rosinha de blush. Era branco e preto também. Eu aplico a base com pincel. Porque se eu aplico a base sem pincel, ele vai, ela vai... Ai, que pena que não dá pra ver direito, gente, tá na cor de Nesquik. Ela vai... Eu só aplico sem pincel. Eu sempre aplico com muita pressa, então eu não sujo minha mão, não tenho que sair, lavar a mão ainda, lavar a cuba, porque sujou a mão, lavou na cuba, sujou tudo de novo. Então, eu sempre aplico com pincelzinho. Cada pincel, se eu usando por uma semana, dá pra eu lavar, dá pra eu usar... Desculpa, a gagueira de hoje. Cada pincel eu lavando, cada pincel usando uma vez por semana, dá pra eu lavar ele de três em três semanas até um mês. Que é o tempo médio que eu demoro pra lavar. A menos assim que eu esteja com muita petriça, muito cansada. Aí, gente, desculpa, eu não... Eu acabo correndo risco. Só que esse correndo risco, quem sofre é a minha perna, né? Porque quem enche de... Ó, tá branquinho. Quem se enche de espinha, de cravo, sou eu. Eu tive uma alergia feia a uma base minha da Avon. Parecia que eu tinha ralado o meu rosto. Ó, tá vendo? Eu tava fazendo espuma. Parecia que eu tinha ralado o meu rosto no asfalto de tão vermelho que ficou a minha pele. Então, é isso. Não tem segredo pra lavar os pincéis. O segredo é paciência e descobrir o produto certo. Eu já vi muita gente lavando com o shampoo Johnson. Nunca comprei o shampoo Johnson, então nunca testei. Já ouvi gente falando que era legal lavar com sabonete neutro. De pH neutro. Pra não fazer mal pras cerdas, né? Então, o que eu já usei foi o sabonete íntimo. Se eu não me engano, eu ia dar um post no blog. Ou cheguei a fazer um post, não publiquei, mas enfim. Eu mostrei que eu lavava com o sabonete íntimo da Avon. Que é o que eu uso. Muito branquinho. Pincel sem resíduo. Então, agora vamos acelerar o vídeo. Porque senão vai ficar muito comprido. E eu não termino hoje, né? E aí Então, terminei de lavar meus pincéis, eu coloco eles sobre uma toalhinha, esse daqui é um paninho super absorvente, deixo eles assim, pelo menos por um dia inteiro, até que eles seguem 100%, estão todos limpinhos, assim que secar já está pronto para uso, então é assim que eu lavo os meus pincéis, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou dá um joinha, curta esse vídeo, me ajude a promovê-lo, quem está chegando agora se inscreva no meu canal, um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí